Música Quando você sorriu pra mim Com a cara de felicidade Quando você sorriu Na cara de felicidade Você é linda assim Quando você sorriu Você é linda assim Pra mim Você é tudo o que eu tenho E eu gosto Menina lanta Menina Você é louca Muito louca Tudo louca Muito louca Ela tem um jeito Ela é grande Que me faz enlouquecer Sua dança sensual Me faz ficar Um cara legal Ai amor Você é tu Ai amor Você é tu Ai amor Eu gosto de ter Ai amor Você é tu Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida A interlação Só você Você é tudo o que eu sonhei Da minha vida Meu amor Meu amor Minha paixão Derretida Eu vou te dar Eu vou te dar